Quando meu velho era vivo, não contava arroz, milho. Foi inchada nas mãos, essa baiana de 75 anos mostra que tem vitalidade de sobra. Ela limpa o quintal, onde cultiva um invejável pomar. Olha isso aqui, a gente joga no pé da mãe, ó. Apaixonada por plantas, Dona Daurinda cultiva graviola, abacate e muitas outras frutas. Ela nos leva para conhecer o pomar que ela cuida sozinha. Aqui tem vários pés aqui de coco da Bahia. Tem vários pés, tem cinco pés de coco. Aqui o que é isso aqui? Esse aqui, ali é abacate, aqui é acerola. Aqui tem mandioca, aqui do lado tem mandioca. Cozinha aqui é uma beleza. E essa tem goiaba e aqui é fruta, são frutas que a senhora pode vender, né? Pode vender. Olha, ali é caju, aqui é caju, aqui é manga. Olha aqui, gente, que coisa. Nem há tempo, né, jabuticaba, a época de produção é outubro, novembro. E olha aqui, tá carregadinho. Dá o ano inteiro? O ano inteiro, olha lá. Do jeito que tá aí, quando vai sabando aí, já vai florando. Você vê que tem as maduras, tem as verdes, tá vendo? Muito boa. É, muito boa. Do ano inteiro, só fiz a multicaba. Todo ano inteiro. Viúva há quatro anos, dona Daurinda tem quatro filhos e nove netos. Ela mora sozinha nesta chácara no setor Grande Retiro, região leste de Goiânia. Aqui, além de cuidar do pomar, ela trabalha pesado. Boa parte das refeições ela faz com lenha. E adivinha quem corta a madeira? Quando o marido ainda era vivo, dona Daurinda vendia plantas ornamentais em feiras da região. Boa parte das frutas que produz no quintal também é vendida para os vizinhos. E olha como ela colhe o coco da Bahia, que serve para complementar a pensão que recebe. Gente, a mulher não para aqui. A senhora vai subir nessa escada, tem certeza? Sim. Ela vai subir aqui, vai tirar a cor. Demete de cair não, dona Daurinda? Não, aqui não cai não. Ainda mais que a escada está aí. Encostada lá na parede, não cai. O que ela quer mesmo, então, é sair... Olha aí, ó. É... A senhora faz de tudo aqui. Faço de tudo. Tudo aqui eu faço um pouco. Tudo, tudo. Eu só não sei se é errado motosserra. Isso aí eu não sei não. Tem tempo ruim para essa baiana não? E eu tenho motosserra, mas eu não dou conta de fazer. Para a senhora não tem tempo ruim? Não, para mim não. Preguiça não existe aqui? De jeito nenhum. O povo diz, ah, é porque não tem serviço. Eu tenho certeza se eu sair daqui, eu disser, eu quero fazer uma facção, costurar um pano. Eu acho. Eu tenho certeza em Deus que eu acho. No tempo que deu pequena, eu comecei a cozinhar. Eu tinha 10 para 11 anos. Cozinhar no fogão de lenda não era gás, não. Além de vender as frutas, plantas, o que ela produz aqui no quintal da chácara dela, a dona Daurinda, que é mais conhecida aqui no bairro como Dauram, ela também ganha vida fazendo tapetes. Ela, olha aqui, ela utiliza aqui os retalhos para fazer tapetes. Agora, a senhora não para, né? O dia inteiro, assim? Dia todinho, assim, fazendo tapete, costurando, lavando roupa. Fazendo sabão. Fazendo sabão, tudo isso. A dona Daurinda, ela recebe a pensão, né, que o marido dela deixou, pouco mais de mil reais. Mas para complementar a renda, ela faz um monte de coisa. Verdade, verdade. Eu vendo as plantas, eu faço azeite, eu faço sabão, eu faço a farinha, eu faço beiju, eu faço cuscuz. Que energia é essa, mulher? 75 anos, não para um minuto? Não, não para, Lua. Porque eu não tenho paciência de parar. Eu toda a vida, eu trabalhei, fui nascida no trabalho, criei no trabalho. E se eu parar, para mim, eu vou ficando, assim, estressada, sabe? E aí eu não paro de jeito nenhum. Deixa eu ver sua mão. Olha aí, mão de quem trabalha? É, mão de quem trabalha. Aqui eu trabalho na enxada, eu faço cerco, eu faço latada para botar chuchu, para botar parreira. Tudo eu faço. Você só não para um minuto? Não, não para de jeito nenhum. E assim, o tapete, né, além de plantas e tudo mais, a senhora usa para complementar a renda da senhora? Complementar a renda, porque, né, olha, já é pouco. E graças a Deus que eu sou sadia. Só a pensão não dá, né? Não, só a pensão não dá, porque tem a água, tem a luz, tem o telefone, tem tudo isso, né? E graças a Deus que eu sou sadia, não preciso de remédio, não tenho diabetes, não tenho colesterol, não tenho pressão alta. Agora, esse forro desse sofá, foi a senhora que fez? É, eu que faço. Esses retalhos, tudo é a senhora que faz? Tudo é eu que faço, Luar. Tudo, tudo isso aqui é eu que faço. Tudo. Muitos homens não fazem nem metade do que a senhora faz? Nenhum. Olha, Luar, eu te dizer, nem meus filhos não fazem o que eu faço. Nem meus filhos, minha menina que é novinha, bonitinha, não fazem o que eu faço. Não quer pegar no pesado? Não. E toda, ai, meu joelho, ai, minha coluna, ai, meu... E a dona Dauro? A dona Dauro não sente nada disso? Não. Não, Luar. Às vezes eu sinto canseira nas pernas, sabe? Mas dor, não. Qual que é o segredo? Conta pra mim. Luar, eu não sei. É Deus que me dá. O que a senhora come pra ter essa... Ó, lá na Bahia a gente comia de tudo. Comia mucuzá, comia ameaçado, comia mandeoca frita, mandeoca assada. É, a carne de gado sadi, não tinha esse agrotóxico, não tinha nada. Era tudo que a gente fazia. Mas e aqui? O que você tá comendo aqui? Aqui é esse mesmo de orégano. Mas eu, na presença de Deus, eu vou tirar ali na minha horta o meu coentinho, a minha cebolinha, né? E vou vivendo assim. Um abacate, uma laranja, uma graviola, uma jaca. Tudo isso eu tenho aqui. Essa casa. Essa casa aqui, você tá vendo esse ranchinho? Graças a Deus. Foi eu, mas eu sei ajudar ele a fazer isso. A senhora foi a servente dele aqui? Isso. Pedreiro. Pedreiro era ele, mas servente era eu. A senhora ajudou a fazer tudo isso aqui? Isso aqui, ele não pagou nem um dia pra um servente aqui pra ajudar ele, nem um filho. Porque todo mundo dá pra seu lugar, essas casas. Eu, nós dois. Nós dois, eu ajudei a fazer cisterna, eu sei puxar massa de cisterna, eu sei trazer o carrinho de massa. E apesar da idade, dona Daurinda não pensa em parar de trabalhar. Aliás, ela procurou nossa equipe para realizar um sonho. O sonho dessa baiana arretada tem a ver com esse carro aqui, a Paraty, ano 92, que o marido dela comprou pouco antes de morrer. O carro tá aqui, tem a garagem. Só que a dona Daurinda, ela quer mesmo, é aprender a dirigir, porque ela quer usar esse carro pra sair pra vender as coisas na rua, ir pra igreja. É verdade, é verdade. Principalmente pra ir pra igreja. Esse é o grande sonho da senhora, tirar a carteira de habilitação. Sim, sim. Aos 75 anos? 75 anos. Mas não tá tarde pra aprender a dirigir, não? Ah, eu não acho não, porque nunca é tarde pra gente aprender o que a gente quer. Agora, acontece o seguinte, a dona Daurinda, ela primeiro fez, pegou aulas na autoescola, foi tudo direitinho. Foi tudo direitinho. Aí a senhora foi lá, passou pelo exame, pelo psicotécnico? Uhum, passei de primeira. Passou? Passei. Fez a prova escrita? Passei de segunda. Da segunda vez a senhora passou? Sim. Aí quando chegou na hora do volante? Aí eu fiz duas, não passei, aí o processo chegou e venceu. Entra no carro aí, me conta onde foi que a senhora errou, né? Senta aí, vamos ver se a senhora leva jeito pro negócio mesmo. Tá, a senhora fez então, a senhora fez lá na hora da prova, primeira vez a senhora errou onde? Eu errei porque esqueci de descer o freio de mão. Opa! Opa, aí nem saí do canto. Na segunda, porque eu não botei a segunda marcha. A senhora esqueceu de colocar? É, que eu tinha que botar pra cá, pra depois eu botar pra frente. Aí errou nessa hora? Eu errou aí nessa hora. A senhora bombou duas vezes? Duas vezes. E aí vou passar se vencer. Vamos escutar, o passante liga ou não? Liga, deixa eu pegar a chave. Ó! O sonho da senhora é sair por esse portão. E chegar e colocar ele aqui dentro. Dá uma acelerada boa, né? Dona Daurinda diz que com a pensão que recebe de pouco mais de mil reais, não dá para pagar as despesas com a autoescola. Ela precisa pegar mais aulas de volante e se preparar melhor antes de fazer a nova avaliação no Detran. O grande sonho da senhora é poder tirar a carteira de habilitação, entrar nesse carro e encher aqui de frutas, tapete, plantas e sair por aí vendendo. Sair por aí vendendo. Depois do circo de oração, eu saio. Vai pra igreja, depois... Sai pros meus vizinhos. Nas feiras. Nas feiras. E enquanto não tira a carteira de habilitação, dona Daurinda mantém o carro na garagem, limpinho, com os tapetes que ela mesma faz e pronto para passear e trabalhar. Só falta mesmo a habilitação que ela espera conseguir tirar em breve. Em Mateus 5,17, que Deus disse assim, eu não vim para banir a lei, mas sim para cumprir a lei. E a senhora tá cumprindo? E eu quero cumprir. E quer conseguir tirar a carteira? Quero conseguir tirar a carteira. Ele veio para cumprir a lei e eu. E se o povo me pegar aí sem a carteira, sabe, é da cabeça branca sem a carteira.